De volta com o seu Magazine Ao Vivo. E olha, a gente hoje vai falar sobre barbas. Você que tá assistindo, seu marido, namorado, filho usa barba, então chama ele pra assistir agora. Pra saber quais são os cuidados, pra deixar a pele bonita, a barba também bonita. E pra isso eu tô recebendo aqui o Jareel, que é barbeiro. Isso, prazer. E o Felipe também, que olha, tem uma barba há um ano, você disse que tá deixando eu crescer? Isso, mais ou menos há um ano. Eu tava conversando com ele antes, ele já sabe de todos os cuidados, né? Pra tirar, pra parar, pra lavar. É, com o tempo a gente acaba aprendendo, né? E é pra cuidar de uma barba grande, tem que ter bastante cuidado. E o Jareel tá aqui pra falar justamente desses cuidados. Você que tá em casa, que tem muitas dúvidas, eu sou leiga nesse assunto, né? Verdade. Mas o Jareel tava me ajudando aqui. O primeiro cuidado é antes de tirar, né? Tem que estar com os poros abertos, é isso? Sempre tem que estar com os poros abertos, né? Geralmente a pessoa tem que passar o esfoliante, passar o hidratante. Se tiver uma toalha quente em casa, tem como umidecer ela com a água, colocar no micro-ondas e aplicar no rosto. Deixa um pouquinho no rosto antes de tirar a barba. Isso, antes de tirar a barba pra poder abrir os poros, né? Ficar mais fácil de tirar. E aí precisa sempre estar com aquela espuminha pra tirar? Sim, sim que necessário. Sempre tem que passar, né? É mais fácil. Não pode tirar a barba no seco, né? Sempre tem que ir... E detalhe, toda vez que for tirar ela, tomar banho, passar o shampoo, lavar bem o rosto, tirar toda a impureza, aplicar o condicionador. Condicionador também? Condicionador também, porque barba é que nem cabelo. Ela tem todo o cuidado. Não só fazer ela no seco, tem que lavar, tem que cuidar. Então, além de lavar, tem que secar bem direitinho também. Secar também, é um detalhe importante. Lavou, shampoo, condicionador, seca com secador, né? Deixar ela bem secador. Você seca só com secador? Sim, todos os dias. Sério? Olha, essa eu não sabia. Assim, como a minha barba tem os pelos são longos, não dá pra secar se for de outra forma. Com a toalha não seca tudo. Continua úmido. Muito bem. E olha, no caso, quando você vai ao barbeiro, ele tem ali todos os cuidados, lâminas especiais. Agora, em casa, fazem com aquelas lâminas que compram no mercado, na farmácia. E aí tem de várias formas, né? Quanto mais lâminas, melhor? Quanto mais lâminas, melhor. Mas só que o uso direto da lâmina, assim, várias vezes prejudica, né? Irrita a pele. Então, recomendaram fazer a barba de quanto em quanto tempo? No máximo de dois em dois dias, pra quem quer estar sempre limpando a área nessa parte do pescoço, né? E a parte de cima. Pois é, quem deixa a barba crescer normalmente tem que limpar nesses dois locais. Sim, nesses dois locais. Caso você tenha dificuldade de tirar, vá até uma barbearia, procure um profissional, né? Que se quer manter a barba bem desenhada. E a gente tá sempre disposto, né? A atendê-los. Olha, e se você faz em casa, pode ir fazendo aí, Geriel, mostrando pra gente um pouquinho como funciona. Eu tava conversando com ele na questão da lâmina. Quantas vezes você deve reutilizar? O indicado é só uma vez, né? Isso. Mas eu falei, ah, mas tem uns que são caros, né? Eu vejo na propaganda, vejo às vezes na farmácia. Mas nesses casos, pode trocar a lâmina, que é mais barata? Pode trocar, sim. Não tem problema de trocar, não. Agora, enquanto ele vai fazendo aqui, eu quero ver com o pessoal da banda ali, do Marcos Paulo. Tem o Adriano. Ele tá com o microfone? Tá com o microfone. O Adriano tem a barba. Você tem aí esses cuidados pra fazer? Você faz em casa? Você faz na barbearia? Eu faço em casa mesmo e às vezes em barbearia, né? Mas eu faço mais em casa mesmo. E aí, você já sabia de todos esses cuidados? Tem que colocar uma toalha quente antes? Fazer esfoliação depois? Eu sabia de algumas coisas, assim, mas eu aprendi mais coisas agora. Ah, que bom! Eu espero que você em casa, que também tá acompanhando, seja aprendendo aí outras dicas. E aí, uma dúvida muito comum é o que fazer pra não encravar o pelo? Porque, gente, pelo encravado é sempre horrível. No rosto, então, mais ainda. E a pessoa precisa fazer a barba novamente? Vai só machucando, machucando, machucando. Então, o recomendado é tirar sempre no mesmo sentido. Sempre no mesmo sentido. Sempre. E outro detalhe, é muito importante depois fazer a esfoliação. Pode fazer, Gedeu? Ok. Fazer a esfoliação. Existem produtos de todos os preços no mercado, esfoliantes. Então, todo dia depois do banho, o Jarela tava me contando, que é importante, quando você for lavar, nesse processo de shampoo, condicionador, passar o esfoliante. E aí, olha, é um momento com muita concentração, que afinal de contas é uma lâmina ali na região do pescoço. Verdade. E pra quem tem barbas, assim, mais trabalhadas, vou dizer assim, maiores, o recomendado mesmo é ir a uma barbearia. Inclusive, homens que estão acompanhando o magazine agora, tem presente pra vocês. Inclusive, as mulheres podem fazer aí pros seus maridos participarem. A gente vai estar sorteando um voucher lá da barbearia, os barbeiros, para quem for na nossa página do Facebook, dizer lá que quer concorrer a esse voucher. A gente vai sortear depois, a gente dá o resultado. Então, corre. Você que tem um marido aí barbudo, ou filho, que quer que ele trate, cuide dessa barba, então aproveita, corre lá na nossa página do Facebook Magazine TV Acrítica pra participar desse sorteio. um tratamento aí completo pra barba, os barbeiros. Olha, todos os cuidados aqui, você aprendendo, vendo agora o Geriel fazendo a barba ao vivo. Quero agradecer a sua presença, agradecer a presença do Felipe. E olha, já aprendemos, né, os cuidados. Sempre esfoliar, antes bota uma toalha quente, né, pra não correr o risco de encravar. Lavar muito bem, secar, secar muito bem. E aí você vai estar sempre com a barba bonita, não é isso, Geriel? Isso, sempre. Obrigada, viu? Mais uma vez, foi ótimo tê-los aqui. Tenho certeza que tirou muitas dúvidas. E agora eu vou pro palco, porque a gente tá recebendo o Marcos Paulo ao vivo aqui no Magazine. Não é isso? Marcos Paulo, conta pra gente aí um pouquinho como é que tá sendo agora nessa nova versão dupla, né, Marcos e Marinho? Tem shows já previstos pro futuro? Já, a gente já tá fechando com umas casas noturnas aí e também a gente tá fazendo alguns shows particulares. Por incrível que pareça, parece que abriu as portas, porque o sertanejo é bem requisitado, Tá muito na moda, né? E aí o pop já tava deixado meio de lado, assim. Inclusive eu perguntei, anulou a carreira de pop rock? Não necessariamente. Não, não necessariamente. Mas assim, eu gosto muito das músicas do pop, mas as sertanejas tão me maltratando demais. Tô gostando muito. Então, olha, obrigada pela participação de todos vocês. Amanhã estou aqui logo depois do Hoje em Dia, esperando por vocês 11 horas. Nath vai estar melhor, se Deus quiser, tá com problema na garganta, mas tenho certeza que amanhã ela já vai estar aqui. Então, beijo pra vocês. Feliz Dia dos Pais Adiantado. Obrigado, obrigado. E vamos terminar então em Alto Astral com mais música aqui do Marcos Falou ao vivo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar E nessa vida nada se leva Bem no fundo todo mundo espera Um amor que vem pra somar Um amor que vem pra somar Um amor que vem pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Tchau, tchau. Tchau, tchau.